Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast da Hafus Press e hoje eu vou tratar de um tema que me é bastante caro, que eu descobri alguns anos atrás, que é um grupo de vanguarda, na verdade um grupo surrealista romeno chamado Infra Noir. O Infra Noir tem um ponto de inflexão na minha vida, inclusive eu participo de uma revista da editora Azagava na Alemanha, que tem esse nome, Infra Noir, uma revista literária. É um nome poderoso, com uma série de significados e é o nome de um grupo de vanguarda muito especial, muito instigante, que produziu uma obra única. As obras de grupos minoritários e marginais, dentro de um grande conglomerado teórico, costumam ser instigantes de um modo geral. Mas a obra do grupo Infra Noir é particularmente, digamos assim, arguta, ela desafia o leitor, não só o leitor, também são obras de arte. O grupo também gerou uma série de obras de arte, uma série de técnicas de criação de obras de arte, de técnicas artísticas dentro de uma proposta muito mais radical até do que a do surrealismo, e que influenciou o filósofo como Deleuze, não é? E uma série de tendências, digamos assim, pós-modernas da psicanálise. Então eu vou tratar nesse programa desse grupo. É interessante a maneira como eu cheguei a esse grupo, porque é algo um pouco, digamos assim, obscuro, infelizmente. As literaturas universais, as literaturas dos idiomas, elas têm algumas barreiras. Por isso, em alguns casos, autores optam, e leitores, autores e leitores, no caso da literatura, optam por uma língua franca. Diferente do cinema, ou das artes plásticas, ou da arquitetura, ou da música especialmente, a literatura é, digamos assim, atrelada, acorrentada a um idioma, a uma expressão cultural que unifica um povo, ou que, digamos assim, serve de ponto de inflexão, de convergência de um povo. E isso faz com que alguns autores dependam da tradução para que haja uma universalização da obra. Essa universalização, muitas vezes, é premeditada, digamos assim, pela maneira como o autor aborda certas questões, certos assuntos, a maneira como o autor se coloca dentro da sua obra. É o caso, por exemplo, do Borges, do Jorge Luiz Borges. Ele é um autor universal, sempre foi a maneira como ele aborda a literatura, a maneira como ele constrói a literatura. Ele, ou o B. O. Casares, ou a Silvino Campo, enfim, esse grupo, é uma maneira universalista. Não é o mesmo que acontece com outros autores da América Latina, como o próprio Guimarães Rosa, por exemplo, que, embora tenha até uma perspectiva universalista, ele não perde de vista, digamos assim, a base histórica, né, que o atrela ao idioma e ao povo brasileiro, né, de um modo mais geral. Então, a literatura, ela depende da tradução. Isso faz com que alguns autores optem por abandonar o idioma natal e escrever em outro idioma. É a única maneira de, realmente, atingir uma certa universalidade, não é? Isso fez com que o Beckett, por exemplo, abandonasse um pouco o inglês, na época, enfim, a universalidade do francês durou boa parte do século XIX, bem depois, e adotasse francês. Kafka e Lukács, né, citando o filósofo e o escritor, um húngaro e o outro tcheco, né, o Kafka é tcheco e o Lukács é húngaro, eles resolveram escrever em alemão uma boa parte da obra, o Kafka, praticamente toda a obra literária dele, é escrita em alemão por conta da universalidade do idioma daquela região, não é? Do Império Austro-Húngaro, enfim, da Prússia Oriental, etc., né? E, assim, vários autores. E o grupo Infra Noir, ele escreveu basicamente em francês, embora haja produções desse grupo, a gente, vou comentar daqui a pouco, em romeno, que é um idioma bem pouco conhecido, né, um idioma até relativamente próximo do português, por conta de sua origem, que tem características únicas que o afastam, assim, de um aprendizado mais fácil. Ele só aprendido em universidades, eu me lembro que na minha universidade, na Universidade de São Paulo, havia um curso de romeno para os alunos, especialmente de linguística, né, para estudar as variações, digamos assim, históricas, né, do latim, nesse contexto, digamos assim, balcânico, né? Então, os autores, o Trost, né, especialmente, e o Gerasim Luca, que são os dois autores mais importantes do movimento, do Infra Noir, eles vão escrever em francês uma boa parte da obra madura deles, né? Antes, ou seja, eles escreviam um idioma que os habilitava o exílio antes deles mesmos se exilarem, né? Eles, uma boa parte do grupo, a exceção do Gelo Naum, que justamente era um dos poucos que escrevia em romeno, eles acabaram se exilando, né, em diferentes lugares aí do mundo, e abandonando definitivamente o romeno, a expressão, né, em romeno. Isso para não citar outros exemplos, o Celan, que também era romeno, mas escrevia em alemão, enfim, por aí vai. E esse grupo, então, que tem essa postura de um exílio militante, vamos dizer assim, é curioso como eu descobri esse grupo, né? A descoberta de tudo, eu acho que essa ideia do acaso, objetivo, né, que motiva muitos surrealistas, está um pouco por trás da descoberta do grupo que veio, né, Eu fiz essa descoberta através da pesquisa em torno de editoras independentes que publicavam material relacionado ao fantástico, literatura fantástica, literatura de estranheza, não é? Há um tipo de literatura especulativa e imaginativa mais específica, e que, enfim, eu já mencionei aqui em outros vídeos, Essas editoras têm uma articulação relacionada ao público, e é um público minoritário, evidentemente, elas não querem vender milhares de exemplares, elas não têm essa estrutura, nem essa proposta, mas esses poucos, digamos assim, leitores, eles conseguem reverberar para um grupo cada vez maiores, né, limitados, mas que tem uma força, essa força do diálogo, né, que aproxima editor, leitor e autor. E nisso eu descobri a obra Letters from Oblivion, né, publicada pelo ex-Occident Press, que na época se chamava Les Editions de Loblie, junto com a editora Zagava da Alemanha. Na época as duas eram, fizeram uma coedição, e depois deu uma série de problemas, não vai entrar nesse aspecto, é algo específico deles e tudo mais, mas enfim, eu testemunhei tanto a aproximação, quanto a separação um pouco traumática dessas duas editoras, que tem uma relevância dentro desse mercado que eu já mencionei. O Letters from Oblivion foi escrito por Andrew Kondos, Eu fiz uma entrevista com Kondos, que inclusive foi traduzida em português, vou deixar o link aqui, né, dessa entrevista, justamente a época do Letters from Oblivion, que foi um livro que eu achei magnífico. Kondos é um colecionador australiano, e ele tem um conhecimento muito vasto de uma literatura outsider, e bastante exótica, né, digamos assim, para o leitor brasileiro, bastante fora do canon. Então, ele busca uma literatura fora do canon. Ele é um pouco parecido com o Crismical, que eu mencionei no caso da literatura outsider, mas ele vasculha um outro elemento, né, ele está mais interessado naquele livro que é uma experiência, não é, que o autor produz, às vezes o próprio autor produz, e ele, ou é uma tradução, às vezes, ou algumas edições de autores menos conhecidos, e essas obras têm, digamos assim, uma relevância histórica ou uma relevância artística, e estão sempre em leilões, são obras, assim, que você encontra no Zade Books da Vida, em leilões públicos mesmo, né, que é o caso, aliás, das obras do Finfranois. Essas obras são vendidas em leilões, completas, e é um preço estratosférico em euros, né. Mas o Andrew Condos, então, ele, digamos assim, por motivos que me ignoro, ele tem uma preferência grande pela literatura romena, domina o idioma, inclusive, né. E ele resolveu, nesse livro, Letters from Oblivion, fazer uma história da editora original, Les Editions de Lublin, não é, quer dizer, o nome que a Ex-Occident Press encontrou para esses lançamentos da época, o editor, o menino Dangueto, ele costuma utilizar, como eu vou dizer assim, heterônimos, né, nomes especiais para a editora, que mais ou menos direcionam a cada coleção. Então, ele adota um nome por um certo tempo, já foi Exposition Internationale, já foi Les Editions de Lublin, já foi Passport Levant, e por aí vai, não é. E, ultimamente, ele ainda usando o Mount Abraxas como um nome mais ou menos definitivo, fixo, já há alguns anos, né. Ele, eu acho que cansou um pouco disso, e não queria mais usar Ex-Occident Press, e passou a usar Mount Abraxas. Bom, e, então, existiu uma edição de Lublin, né, no passado, responsável pelo lançamento de livros do grupo Infra Noir. E o Condos, né, o Andrew Condos, no seu livro, Leather's From Oblivion, ele faz uma descrição livro a livro, né. Foi uma coleção curta, com poucos livros, como eu falei, a maioria deles desaparece, alguns desaparecidos completamente, outros com pedaços, fragmentos, que o autor, inclusive, teve acesso lá na Romênia, da parte da esposa de um dos autores, que guardou, durante o regime comunista, né, um pedaço, assim, durante as razias, né, dos, enfim, dos policiais, né, do pensamento, tanto durante o fascismo, quanto que foi dominante na Romênia, no início dos anos 40, quanto do nazismo, né, digo, do stalinismo, posterior a 45, e ele faz uma descrição, são ao todo seis livros e alguns não publicados, que ele, como era de praxe na época, as editoras publicavam um prospecto do que futuramente ia ser publicado, as revistas também faziam isso, e nesses prospectos, ele pesquisou nos jornais da época, achou alguns prospectos, assim, de obras não publicadas, mas que são tão instigantes que a nossa imaginação projeta como seria se essa obra tivesse sido publicada, ou será que essa obra não chegou a ser publicada, talvez o manuscrito exista em algum lugar perdido, então, para um bibliófilo, essa especulação que o Condus cria é genial, porque você fica atiçado, né, na busca dessas obras. Então, por exemplo, a primeira obra, que é o Leopardo, né, Poem in Leoparda, é uma obra em romeno, como eu falei, contrariando um pouco o que eu falei, mas como eu disse, os autores do grupo, em Franomar, que eram basicamente quatro, Gerassim Luca, um pseudônimo, né, Dolph Trost, que passou, eu acho, só Trost, porque Dolph, mais ou menos em romeno, é Adolf, né, enfim, como Hitler, o mesmo pré-nome, Virgil Teodoresco, que era o único, realmente, digamos, em romeno, né, do grupo, os outros eram, tinham uma ascendência judaica, bem, digamos assim, característica e tudo mais, né, eles foram para Israel, o último, que é o Poupa 1, ele se exilou em Israel, definitivamente, né, quando ele conseguiu sair da Romênia, ele foi para Israel. Então, esses quatro autores, o Gelo Naum, também era um autor importante, mas ele era um pouco equidistante desse grupo inicial, né, esses grupos tinham brigas, evidentemente, eles não eram uma unidade, eles eram, tinham discussões internas frequentes, e eles, esses cinco, então, eles se articularam em editoras pequenas na Romênia da época, que publicavam obras com uma grande qualidade, eles costumavam ilustrar as obras, ou com fotografias, ou com ilustrações, não é, e esse grupo, uma das perspectivas deles, mais interessante, é que eles, a partir do surrealismo, eles tentavam, digamos assim, desconstruir, destruir, todas as possibilidades de uma, digamos, estabilidade estrutural de pensamento do pensamento burguês. Então, tudo que pudesse recuperar esse pensamento postulado burguês, né, seria da estabilidade, da clínica, etc., eles renegavam. Então, a psicanálise, embora tivesse uma grande influência do Freud, eles tinham uma série de discordâncias da psicanálise, e partiam para a construção de objetos, de ideias, de concepções muito mais originais que a do surrealismo. Então, eles partiam, por exemplo, para a construção de obras de arte autônomas em relação ao autor, vamos dizer assim, em que o acaso era bruto, mas não aquele acaso que ainda é mais ou menos controlado das produções cut-up, né, do dadaísmo, do Hans Arp, ou que depois foram empregadas pelo William Burroughs, né, de você recortar pedaços do texto e rearranjar, porque isso é, evidentemente, você pode manipular de alguma forma, e se manipula, né, quer dizer, digamos assim, o autor, ele ainda tem um certo domínio da obra. Os surrealistas infranuares, eles propagavam o superautomatismo, né, digamos assim, que era um tipo de automatismo em que o acaso dominava mais que a intervenção do artista. Então, o Trost, especialmente, ele desenvolveu produções em que a tinta descia pelo papel, quer dizer, você começava, digamos, pegava uma folha de papel e a maneira como a tinta descia no papel era a maneira como o desenho era estruturado, por exemplo, né, era mais a maneira como o papel foi impresso, as falhas do papel e tal, é isso que determinava a estrutura da imagem, não é, e por aí vai, né, eles tinham uma série de propostas nesse sentido, de superautomatismo, né, o Trost, ele chegava a utilizar os espirros, digamos, literalmente isso, né, ele usava, se intoxicava com a tinta, e no momento que ele espirrava, como se fosse uma se fosse de rapé, a tinta, a tinta que ele inalou espalhada na tela fazia, digamos, a imagem, e junto com essas propostas de arte, havia também propostas de revolução de comportamento, de pensamento, então, o Gerasim Luca, o Gerasim Luca, enfim, ele buscava uma imagem de amor, né, poética, que ele tentava recuperar através da poesia dele, sem intervenção edípica, não é, eles foram os primeiros a utilizar a ideia de antiédipo, de antiédipo, não é, de uma estrutura de pensamento antiédipiana, e eles, aliás, foram influência do próprio Deleuze, quando elaborou o seu famoso livro sobre o antiédipo, né, quer dizer, a elaboração filosófica mais densa, Deleuze, teve como base a experimentação surrealista, da mesma forma como método paranoico crítico do Dalí, inspirou a psicanálise do Lacan, não é, então, é um grupo muito influente por conta disso, mas para além, digamos assim, tanto das criações ou concepções de estética e teoria da arte, ou produção de arte, e das concepções psicológicas ou de comportamento ou de sociedade propagadas pelo grupo, havia o que mais? Havia também a própria produção artística de literatura. Como eu disse, eles abandonaram o romeno, começaram a escrever em inglês, né, e em inglês, desculpa, em francês, publicando lá Romênia mesmo, mas buscando já outros mercados, buscando uma expansão dessas concepções ousadas que eles tinham, né, e essas produções, especialmente essas anos 40, que eles produziram na Edição de Lobli, em outras pequenas editoras romenas, e depois em algumas editoras também bastante independentes e privadas, vamos dizer assim, na França, no exílio, o Paul Paul, inclusive, ele produziu o melhor, digamos, o grande poema dele, a Rosa Parallel, a Rosa Parallel, em Israel, e é um manuscrito que demorou anos para ser publicado e tudo mais, né, então esse material todo tem uma qualidade espantosa, assim, e é uma qualidade em vários níveis, eu vou falar do Dolph Trost, é um autor que eu tive um envolvimento mais direto, eu traduzi os opúsculos, os panfletos e manifestos relacionados ao grupo infranuar, alguns relacionados coletivamente, e outros eram editados de uma série de pequenos panfletos, de livretos e tudo mais, esses livretos formavam um conjunto e esse conjunto hoje, que custa valores astronômicos, né, e era um conjunto produzido pelos cinco autores que eu mencionei, Gerasim Luca, Tof Trost, Poupa 1, Virgil Teodoresco e Gelo Não. Eu traduzi, então, os Trost, para a editora Sol Negro, que publicou esse material bilingüe, né, então, eu traduzi O Prazer de Flutuar, Le Plésil de Flotter, Le Meme du Meme, que é o mesmo do mesmo, a apresentação, o catálogo, né, das propostas estéticas do grupo, de uma exposição que eles chegaram a fazer logo no finalzinho, no final da guerra, quando surgiu uma espécie de vácuo de poder, né, e o elogio de Malombra, Malombra foi um filme italiano, a Itália tem uma grande influência na Romênia, bem curioso, mas a Malombra foi um filme italiano, na verdade, baseado num romance do século XIX, do romantismo italiano, e o filme é muito curioso, enfim, tem uma série de, é do Mario Solidati, se não me engano, e tem uma série de cenas, assim, antológicas, e eles fizeram uma leitura surrealista desse filme, não é, desarmando um pouco o contexto romântico do original, e que também se reflete bastante no texto original, né, que se reflete bastante na adaptação, pra uma leitura muito mais livre e instigante, né, Então esses textos, eles são riquíssimos, porque eles são, ao mesmo tempo, eles têm uma carga de manifesto, evidentemente, porque era um grupo artístico de vanguarda, mas eles também têm uma carga estética muito interessante, eles representam formas de montagem do texto, próximas de um Roussel, né, um Henri Roussel, ou de um, do próprio William Burroughs, na contemporaneidade, mas, ainda assim, muito originais, não é, de desmonte da estrutura do texto, de interferência do sonho nessa mesma estrutura, não é, o Trost, ele, diferente do Luca, que tentava desarmar, por assim dizer, o complexo de Édipo, o Trost, ele tentava fazer com que o sonho tivesse uma interpretação mais complexa. Para o Freud, por exemplo, o sonho, ele é dividido em dois aspectos, não é, que, enfim, a psicanálise, especialmente lacaniana, vai dar até uma outra interpretação estrutural, baseada na linguística, mas é uma interpretação próxima da linguística estrutural, mesmo na visão freudiana, que o sonho, para o Freud, teria dois conteúdos, assim como os signos, né, no, 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 o conteúdo manifesto seria a literalidade do sonho, digamos assim, a narrativa, né, aquela dramaturgia, e o conteúdo latente seria o, aqui, o significado oculto, psiqui, digamos assim, psicanalisticamente analisável, né, bom, o que que acontece, o Dolce Trost, na visão dele, o conteúdo, digamos assim, manifesto, aquele que é, digamos assim, o imediato do sonho, ele tinha uma complexidade muito maior que o Freud tinha percebido, e esse conteúdo manifesto, digamos assim, é o mais instigante, não é, essa é a essência do sonho, aquilo que é revelado é realmente, digamos assim, o latente, não é, ele aproxima o manifesto do latente, e explora justamente essa ideia, que o manifesto é realmente o que há de oculto, não é, no sonho, então o sonho não oculta nada, ele é, é uma visão extremamente, assim, contemporânea, antecipa várias tendências, digamos assim, como eu disse, pós-modernas, contemporâneas, da psicanálise, e não só da psicanálise, a própria percepção do sonho, e era a visão do Trost, e ele coloca em ação essa visão tanto nas obras que eu mencionei, que já foram traduzidas, coletando imagens fosforescentes nesses panfletos e nesses manifestos, mas ele coloca essa visão principalmente na obra-prima dele, que é um livro chamado Vision d'Annele Christelle, não é, nesse livro o Trost, ele vai alternando, ele vai propondo maneiras de interpretação do sonho, e vai testando essas maneiras ao mesmo tempo, que descreve os sonhos, então, digamos assim, o texto do livro se fragmenta em pequenas prosas, né, que são delírios, sonhos, em forma de flash, né, que vão brotando da narrativa, ao mesmo tempo em que ele vai tentando desarmar essa visão de o sonho ter um significado profundo, que é uma visão antiquíssima, né, O sonho não foi com Freud que se chegou a isso, o sonho sempre foi visto como algo muito, digamos assim, absurdo pra ser levado em conta pela razão, e os oneromantes, né, como se dizia, os intérpretes de sonho desde José do Egito na Bíblia, eles buscaram o que estava por trás do sonho, né, então as vacas magras significa fome, nos tratados de interpretação de sonhos que o próprio Freud lia com afinco e que são realmente brilhantes, né, então essas interpretações eram baseadas na ideia que o sonho ele era só um, digamos assim, um conteúdo manifesto, né, tinha sempre algo latente por trás daquelas imagens, daquele, digamos assim, daquelas construções muitas vezes problemáticas, apavorantes, ou traumáticas, né, que traziam de volta o trauma, então pro Trost não, não é, ele, e essa inversão que ele propõe se dá no texto da narrativa de uma maneira que ao mesmo tempo é articulada, tem uma essência filosófica, visão de D'Angle Cristale, como eu falei, mas também ela é, ela dá vazão a essa ficção, digamos assim, menor, desse gênero quase, que é o gênero descrição do sonho, que é um gênero literário importante, não é, é um gênero literário cultivado por vários autores, que deixam um caderninho do lado da cama, acordam e transcribem um sonho imediatamente, mesmo o Theodor Adorno, o filósofo, mesmo o Theodor Adorno, ele escreveu um livro de sonhos chamado Dream Notes, Transcrições de Sonhos em forma de um diário, né, e o Dream Notes, ele, inclusive, na minha edição, tem uma situação que eu não consegui identificar de que trabalho doador, não é, que ele diz que os sonhos são negros como a morte, são escuros como a morte, e isso é exatamente, talvez, a ideia do próprio Trost, não é, que baseava, digamos assim, ele tinha uma, como o próprio Luca, eles assinaram um manifesto chamado Dialética da Dialética, né, Dialétique de la Dialétique, e a ideia dos dois era justamente uma espécie de inversão, então, era, digamos assim, trabalhar, solapar a sociedade pela inversão dos valores mitiana, né, mais direta, né, então, o sonho, ele torna-se, ele próprio, o portador, ele não tem mais o significado oculto, você inverte aquela ideia do sentido latente do Freud, e essa obra única, não é, ela foi publicada em 1945, não é, e nunca mais foi republicada, a obra do, por exemplo, do Geracim Luca, publicada na época da, desse finalzinho, né, dessa, digamos assim, dessa época de transição e de caos na Romênia, entre o fim da segunda guerra, da participação da Romênia na segunda guerra, e, bom, aqui eu abro um rápido parênteses, a Romênia na segunda guerra, a Romênia, ela, participou da guerra, existiam tropas romenas em Stalingrado, lutando do lado alemão, as atrocidades cometidas pelos romenos, né, pelo antissemitismo romeno durante a segunda guerra, foram terríveis, eles tinham uma concepção, digamos assim, os grupos, os agrupamentos fascistas na Romênia, genericamente denominados guarda de ferro, né, era um dos agrupamentos mais importantes, essa guarda de ferro, eles eram de uma brutalidade incrível, eles tinham uma uma ressonância medieval na maneira como eles atacavam os judeus, na forma de pogrons, né, de assaltos a casas, a bairros, e execução em massa de judeus, inclusive, utilizando uma das técnicas, algumas são descritas no livro Caput, de Curso e Malaparte, os capítulos, acho que os cavalos e os ratos, e eles, uma das técnicas que aparece no livro Caput é justamente empilhar, colocar um monte de judeus num trem e deixar esse trem circulando até que toda a tripulação, né, todas as pessoas no trem, os tripulantes, tivessem mortos de inanição, de sede, e sufocados ali, esmagados, né, serem esmagados pelos corpos dos outros, uma coisa horripilante, e era comum, não é, a Romênia, o governo romeno, o general, o Marechal Antonesco, fez isso várias vezes, então, a revolta, digamos assim, a fúria, né, do Infanoar, desses autores que eram subversivos em todos os sentidos, né, era contra esse universo, não é, era contra esse nível de morte, e aí eles buscavam novas alternativas, e é uma dessas novas alternativas que aparece no Vision D'Ande de Cristal, não aparece, quer dizer, ela apareceu uma vez, fulgurante, e desapareceu desde 1945, mas quem sabe, nós não consigamos, digamos assim, ressuscitar essa faísca. esse foi o podcast da Rafa Express dessa semana, espero, enfim, que tenha sido útil e reencontrá-los na próxima.